Repertório e louvo, aqui é na Torana Recebo saco e cimento, potinho na caixa dos peitos Já fiz motão de motel, sentado em cima do banco E a mina em cima de mim, e o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Joga embaixo e vou ensinar pra as meninas agora, vai Ela falou que ela é foda, ela é muito experiente Ela falou que ela é foda, joga o senhor, vai Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai Se preparar que eu vou pedir pra tu dar rolinho E faz o solo, vai Ah, tá lindo, tá lindo O original do Brasil Certa velha, tudo no teclado Repertório e louvo, olha aí playboy Música linda, viu O último hotel, sentado em cima do banco E a mina em cima de mim, e o vestido levantando Sarrando, sarrando, vai E quicando, sarrando, sarrando, sarrando Quero ver os paredão, vai de novo E sarrando, sarrando, sarrando E quicando, sarrando, sarrando Dei só a guitarrinha, com ensinar pra todo mundo agora E você mesmo aí, que tá na frente do paredão Discussando, ó Tu, 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 é é Eu gosto do swing assim, você vem chamando, vem manda, sarrando pra frente e trás Eu vou fazer o refrão, você vai rapar, vai Bil, vai rolinho, vai E sarrando, sarrando, sarrando e quicando 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 Sarrando, sarrando, Bil, faz o solo, passa a régua E deixa os paredão tocar O original do Brasil, já tá vendo, pedido do teclado E o telefone de contato é, contigo do solo 973-991513233 Fala com o Thiago Gordo Passa a régua e traz a conta O original do Brasil Alô Jadson, eu também tô ligado no artigo.lef O original do Brasil Zé da Feia, cubriu o teclado É o CG15, não consegui tirar a letra toda não Tô fazendo do meu jeito aqui Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão, eu não preciso mais beber Nem tocar uma brunha A sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando o mozão Me dá onda Me dá onda Me deu onda Que vontade de te ver Garota Eu gosto de você Fazer o que? Papai te ama, neném Papai te ama Ah Biu Faz o solo Da outro jeito Da outra parte da música Eu vou tocar ela todo certinho agora Tocando todo o Brasil O original Zé da Feia, cubriu o teclado Vai, agora vai Eu preciso te ter Alguma outra expressão Meu fechamento é você Mozão, eu não preciso mais beber Nem tocar uma brunha A sua presença Vai Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando o mozão Me dá onda Que vontade de te ver Garota Eu gosto de você Fazer o que? Papai te ama, neném Fazer o que? Papai te ama, neném Mozão Papai te ama Vai ser do belo, né? De cima do traste Piu Faz o solo Vou falar o telefone de contato 7, 3, 9 9, 1, 5, 1, 3, 2, 3, 3 O 9, 8, 1, 14, 3, 3, 6, 1 O original do Brasil Pra tocar em todo o paredão Eu apoio o som automotivo Zé da Feia, cubriu o teclado Agora, a outra lá A outra Ah, depois, né? Tá lindo, tá lindo Tá lindo de proporções Tiago de proporções E o telefone de contato é o 07398143361 O 99152 5, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 3 Só nos dois Dovo do carro Convido todo fechado E esse sol relando em mim Me deixando todo o liçado Gosto quando me convida Pra fazer um decoleto Vou te levar pro baile E quando ela bebe, ela fica louca Chega no baile doida pra caralho Senta novinha, vai Senta novinha, vai danada Senta novinha, vai Senta novinha, vai danada Senta novinha, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Vai, sentando, vai E senta novinha, vai E senta novinha, vai danada Senta novinha, vai Viu? Dá o rolinho e faz o solo É o poporri, viu? Vai, sola É o popor também O que importa é o swing E o paredão vai tocando, ó Dá o rolinho e faz o solo Não joga embaixo não, viu? Só nós dois dentro do carro Convido todo fechado Você só relando em mim Me deixando todoriçado Gosto quando me convida Pra fazer o neco-neco Vou te levar pro baile E quando terminar eu pego 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 Vai, sai, reação do vai Vai Pego 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 Eu pego e quando terminar eu pego 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 O que é soca É festa da alca Eu vou socar, joga em cima Essa vai pro povo Senta aqui na vitória Vai De novo Soca 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 É o que vai dar no paredão, pô Soca 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 A letra não saiu muito certa não Mas o que importa é o swing É pra tolar no paredão O original do Brasil Repertório novo de Zé Tavé Cubinho no teclado Ai Natura Produções apresenta O Zé Tavé Cubinho no teclado Tem que ir lá no armário Pra outro cabrinho Ficofone aqui, viu? Essa é nossa, sucesso Vamos lá Nós achamos um ponto No que ponto eu tô jogava No andar aí As meninas praticavam No tec subiu No que ponto eu tô jogava No andar aí As meninas praticavam O B.C. subiu Mas hoje em dia Tá tudo legal Elas aprenderam Vai Sarra no grau 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 Eu quero ouvir Você só lá e ver Não pode demorar muito Dessa música não Porque o cabo tá ruim Vou segurar aí embaixo Aqui pra ele não ficar falhando Pode deixar aqui, né? No tempo todo jogava No andar aí As meninas praticavam O T.C. subiu No tempo todo jogava No andar aí As meninas praticavam O T.C. subiu Mas hoje em dia Mas hoje em dia Tá tudo diferente Elas aprenderam A sarra de frente 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 Sarra Eu troquei agora Vai ficar legal de novo Vai Sarra que sarra novinha no grau Sabe aquela menina safada e sapé Então pode trazer ela que o Zé Dá um prato com carinho e bota nela Eu sou a adestrador de cadela Eu sou a adestrador de cadela Eu sou a adestrador de cadela Nós pega, bota na check e depois volta E nós pega, bota na check e depois bota na bandela Nós pega, bota na check e depois bota na... Da outra vez a gente foi tudo certinho Pega, só lá, viu? Vai! Alô, Jackson! Eu também tô ligado No arco de rios com a bilhete Tá lindo, tá lindo! Zé da velha com o teclado Swing de bela cueca O original do Brasil Vai! Sabe aquela menina safada e sapé Então pode trazer ela que o Zé Dá um prato com carinho e bota nela Eu sou a adestrador de cadela Eu sou a... Eu quero ver a galera do meu Sergipe Do meu estrado do Sergipe, do meu sul da Bahia Alagoas fazendo o refrão Na hora que eu gritar Eu só deixo a mão de cadela Vai! Nós pega, bota na check e depois bota na bandela Nós pega, bota na check e depois bota na... Nós pega, bota na check e depois bota na... Nós pega, bota na check e depois bota... Nós pega, bota na check e depois bota... Nós pega, bota na check e de novo bota na... Vai! 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 Mas eu sou a adestrador de cadela, eu sou a adestrador de cadela, eu sou a... Eu vou contar uma história agora pra gente, joga baixinho, vou contar uma história agora Era uma vez, uma casa, uma rua toda pavimentada Naquela espalhimentação tinha pedra, em cima da pedra tinha areia E capim nasceu dentro da pedra O cachorro vinha, dormia em cima, depois ele fazia xixi e cagava E agora dá um refrão que eu vou fazer de novo, que tem a ver né E nós pega, bota na check, depois bota na banguela Nós pega, bota na check, depois bota na banguela Pega, bota, pah, tá lindo, tá lindo Swing, o original do Brasil, viu, faz o solo E tá bom por hoje, repertório novo Pestado com o Sergipe, Pestado de Alagoas, meu Pernambuco Tamo chegando com força nesse carnaval, o bicho vai pegar Tiago Promoções, Tala de Promoções, Macio Aquele abraço, passa a rede pra tua conta Natura Produções apresenta Zé da Veia com Bill no teclado Passar o som aqui, solta e vai É, só o valor do tempo, mas tá massa Olha a guitarrinha Olha o rap Rapela a cueca, velho Três de sonorização Olha o swing Dá o role aí, trabalha Tá lindo, tá lindo, tá lindo É o que vai dar no paredão Acervo, 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 acervo E o meu corpo tá mexendo sozinho Balança, mãe, mexendo sozinho E o meu corpo tá mexendo sozinho É melhor lá na frente, porque aqui é a primeira música ainda Balança, mãe, mexendo sozinho Rebola, bola, balançando sem parar Rebola, bola, o seu corpo tá swinga Rebola, bola, no seu corpo balançar Rebola, bola, joga o baixo, eu quero cantar aquele swing lá Rebola, bola, só a guitarrinha Rebola, bola, o mundo sem parar Rebola, bola, balançando sem parar Rebola, bola, rala, só na swinga Vai só fazer o som Rebola, bola, e do solo vai Agora, vou cantar a música O outro lado A outra parte da música Ela tá dançando Ela tá virando Estilo paniquete Com o bumbum GG girando Ela tá dançando Ela tá virando Estilo paniquete Vamos fazer, então Vai E o meu corpo tá mexendo sozinho Balança, mãe Mexendo sozinho O meu corpo tá mexendo sozinho Balança, mãe Chegou, viu, Gleide? Chegou certinho agora Agora o bicho vai pegar aqui pra frente, viu? E nome da banda, Zé da Veia Corrilo, teclado Contato para a chão 673-81-14-339-61 Finalizado Tá lindo, tá lindo, tá lindo esse dia E eu novinha Hoje é o dia De sair a noite na balada pra dançar Que, que, que Ela quer quebrar Quer tomar o uísque, sarra, do nevei pra cá Faça tudo, faça tudo Viu? Dá aquele rolinho que eu vou entrar no refrão, agora vai Sarra novinha na pista Vem que vem que tem Sarra novinha na pista Vem que vem que tem Sarra novinha na pista Vem que vem que tem Sarra novinha na pista E o telefone de contato é 0639-915-13233 Vai lá pro chá do burro Só lá pro chá do burro Só pra continuar o solo É... Ela quer quebrar Quer tomar o uísque, eu gostei do tipo dessa guitarrinha aí Faça tudo logo, logo Faça tudo logo, logo Sarra novinha na pista Vem que vem que tem Sarra novinha na pista Vem que vem que tem Sarra novinha na pista Vem que... Sarra novinha na pista Vem que vem que tem Sarra novinha na pista Vem que vem que tem Ele misturou dois filhos Vem que vem que tem Salva novinha na pista Vem que vem que tem Toca aí, binho, vai Deixa ela pequenininha mesmo, senão fica chata O parede não que é total O solinho tá certo, viu? Cê tá feia Tá lindo, tá lindo É só cê ver, meu Tá virada, vai Acervo.7 Eu vi o gato correndo atrás da rolinha que voou Pega a rola, prende ela, bem no saco do vovô Pega o gato, arrendo atrás da rolinha que voou Pega a rola, bota no saco, bem no saco do vovô Corre, corre, pega, pega Pega, pega a minha rola, corre, corre, pega, pega Pega, pega a minha rola, corre, corre, pega, pega Pega, pega a minha rola, corre, corre Joga baixinho, vai, viu? Vai me esticar, vai Vai de novo Só estica, 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 est Tá lindo, é grave até o talo Eu vi o gato correndo atrás da rolinha que voou Pega o gato, drede, ele vem no saco do vovô Eu vi o gato correndo atrás da rolinha que voou Quando eu vi o gato, a dor não disse o raivinho E corre, corre, pega, 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 pega a minha rola Corre, corre, pega, 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 pega a minha rola Pô, me salvador, corre, corre, pega, 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 pega a minha rola Corre, corre, pega, 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 Deixa a batida e finalizando sozinha Tica minha rolinha, estica, estica Minha rolinha, estica, estica Minha rolinha, estica Toca aí, bião Vamos fazer homenagem Ah, assim, assim Viado, hoje eu quero te ver Tô doido pra te fofocar Eu disse que eu ia fazer Você não quis acreditar Que ontem eu batei pra foi ver Ninguém mandou duvidar Agora ela já entendeu Que pinho sabe provocar Gostoso De um jeito carinhoso Que que é gostoso Ai, que que é gostoso Gostoso De um jeito carinhoso Pinho, mas o solinho E só lá vai Ai Júnior Lima Ah Brincadeira, aí Viado, hoje eu quero te ver Tô doido pra te provocar Tô doido pra te provocar Eu disse que eu ia fazer Você não quis acreditar Que ontem eu voltei pra beber Ninguém mandou duvidar Agora ela já entendeu Que eu, que eu, que é gostoso De um jeito carinhoso Vem fazer o solinho Vou gritar Aquele negócio lá vai Ei Aqui, ó Ai, meu, que é Lários bugalú Pelo abraço Tá bom Passa a régua Que gostoso Ai Sucesso E a gente tem que tocar E depois da metralhadora Vem a dança da bazooka Suca Bum Acervo, 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 acervo O fã é tralhadora, vem a dança da fuga Zucca, zucca, zucca... Toca aí, Bill, é que essa música é pequena mesmo De novo Sucesso Tá lindo, tá lindo, filho E depois da metralhadora vem a dança da bazuca, zucca, 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 zucca Bum, zucca, 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 zucca Bum, zucca, 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 zucca Só tô vendo a mulher, joga baixinho Bum, zucca, 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 zucca Bum, zucca, zucca, zucca Tô vendo aquela galera lá, aquelas meninas com a calcinha toda suadinha, arrastando o seu chão Bum, zucca, 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 zucca Bum, 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 zucca, 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 zucca Toca aí, pinho Bum, zucca, 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 zucca E o empine mais, bum É o empine faz, bum É o empine faz, bum É o empine faz, bum Bum, 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 ela e o pin faz Bum, 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 bum Depois da metralhadora, deus a cara Zucca, 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 zucca Bum, zucca, 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 zucca Bum, zucca, 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 zucca Bum, zucca, zucca, zucca Passa a régua e traz a conta Direto da quitanda do seu Zé Daqui a pouco é aquele budeco, seu Zé Só traga as cachaças que a gente já vazou aquele budequinho Vou pegar aquela menina ali, toda suadinha E a gente vai tomar isso, essa cachaça que eu sou, né Viu? Não faz meu set não Aninha, aninha Fala a batida aí, deixa só a batida Ó, eu vou cantar primeiro aquela música que tá estourada lá na Bahia É, é aquela lá Tá legal, tô aí, viu? Lembra, né? Acervo e o Zé Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Cai na chapeleita chapolim Cai na marreta do chapolim Só lá aí, Bill Só lá e joga batinho Quer vir, é? Quer vir, é? Joga batinho Acervo News.net Lembrei, lembrei, lembrei Na Toro Produções apresenta Senta aqui, um pouquinho pegado Dona Dilma, vamos dar um jeito nessa gasolina Ô dona Dilma, ô dona Dilma Vamos baixar o preço da gasolina Ô dona Dilma, ô dona Dilma Vamos baixar o preço da gasolina Meu Deus do céu, eu sei o que fazer Hoje com dez real não dá nem pra abastecer Meu Deus do céu, eu sou menos o que fazer Hoje com dez real não dá nem pra abastecer Ô dona Dilma, ô dona Dilma Dá um jeito minha filha, que desse jeito Meu chevette nem da garagem vai sair mais Já anda quebrado o tempo todo Imagine pra abastecer dez compras da base Vou cantar e dá um refrão, vai Vira, vai Ô dona Dilma, ô dona Dilma Vamos baixar o preço da gasolina Ô dona Dilma, ô dona Dilma Vamos baixar, só lá, só lá vai Telefone pra contato é 739-814-3361 Natura Produções É tudo natura, hein? Vou cantar de novo Meu Deus do céu, não sei o que fazer Hoje com dez reais não dá nem pra abastecer Meu Deus do céu, eu sou menos o que fazer Hoje com dez reais não dá nem pra abastecer Ô dona Dilma, ô dona Dilma Vamos baixar o preço da gasolina Ô dona Dilma, ô dona Dilma Vou finalizar Vamos baixar o preço da gasolina Ô dona Dilma, ô dona Dilma Vamos baixar o preço da gasolina Ô dona Dilma, ô dona Dilma Vamos baixar, joga em cima, vai, binho Ah, Natura Produções Apresenta É original, meu filho É pro Brasil todo Essa é nossa sucesso Como registrado do planeta Foi internado lá na Santa Casa Com uma dor de barriga que era de lascar A casa santa já virou inferno Deitou-te em três da hora que eu cheguei lá Tinha doente até no corredor Mas ali mesmo resolvi perda Eu botei surdo pra ouvir Botei surdo pra ouvir Aleijado pra correr E cego pra enxergar Botei surdo pra ouvir Botei surdo pra falar Aleijado pra correr E cego pra enxergar Botei surdo pra ouvir Botei surdo pra falar Aleijado pra correr E cego pra enxergar Botei surdo pra ouvir Botei surdo pra falar Aleijado Só nesse negócio que ficou gostoso Essa música é palhaço, caça-ola, se não me engano Se não for, me desculpa, não Mas meu avô ouviu esse negócio e eu gostei De novo Fui internado lá na Santa Casa Com a dor de barriga que era de lascar Apareceu em julho e nascimento, finalzinho, inferno Tertudei desde a hora que eu cheguei lá Tinha doente até no corredor Mas ali mesmo resolvi largar Voltei surdo pra ouvir, voltei o mundo pra falar Alejado pra correr e segue pra enxergar Voltei surdo pra ouvir, voltei o mundo pra falar Alejado pra correr, joguei em cima, tô E voltei surdo pra ouvir, voltei o mundo pra falar Alejado pra correr e segue pra enxergar Voltei surdo pra ouvir, voltei o mundo pra falar Aleijado pra correr e segue Sola vai Só tô vendo o paredão, ó Ó o passinho De lado, um, outro, vai Cezé da velha, tubinho no teclado Ô lua Me traz a Luana Diz que eu amo Com muita paixão Ô lua Me traz a Luana Diz que eu amo Quer ser o meu coração Eu lembro dos seus abraços E dos seus olhos azuis É o bico, né, velho? Quando a gente fazia amor Com nossos corpos nois Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz A lua Sola, Biu, vai Seu Zé, eu fiz essa pro senhor, viu? É assim, é, é ao vivo, seu Zé Obrigado por esse convite Que eu tocado com a sua quintana aqui É maravilhoso Eu vou fazer mais um em seu homenagem, viu? Só o maior, viu? Só o maior Vou fazer mais um pro cara de seu Zé Vira, dá o rolo, dá rolo Dá o rolo, vou entrar Não aguento mais As suas manias E me provocar Me abraça Me beija Me assanha Já tem todas as manias De me dominar Agora estou A seguir A fazer contigo O que der e vier Vou matar Seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Corpo brilha de beijo Te leva pra cama E te fazer mulher Vou te matar de prazer Joga baixinho Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Eu lembro daquela época Prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Eu lembro daquela época A gente tinha um B20 Tu lembra? Um B20 Tu lembra? 1510 Que a gente tinha?